Não dá pra esquecer a lua que me faz lembrar Do dia em que te vi, na pedra do apuador nasceu Um amor carioca Um amor carioca Não dá pra esquecer a lua que me faz lembrar Do dia em que te vi, na pedra do apuador nasceu Um amor carioca Um amor carioca Não dá pra escrever, nem dá pra expressar Tamanho do sentimento que existe aqui dentro A verdade você sabe que o encontro igual é esse Uma vida é pouco tempo, onde você estiver É o mesmo sentimento que não cabe em palavras Porque a alma chama, o corpo responde E eu não sei de onde que essa lua brota E ela bate a porta Não dá pra esquecer a lua que me faz lembrar Do dia em que te vi, na pedra do apuador nasceu Um amor carioca Um amor carioca Assim eu vou aqui no RJ Me amarrei nessa conquista de mãos dadas com ela Mandando um olhar na pista Um encontro maravilha Conhecida das antigas Eu sumi as clarineiras Amor, a segunda vista É você A preferida Que a vida me enviou Eu agradeço a Deus por isso Vou na fé, na humildade No respeito, compromisso De acordar com teu sorriso Eu sei Essa alegria Essa alegria a vida não me tirou Eu sei Essa alegria a vida não me tirou Não dá pra esquecer A lua que me faz lembrar O dia em que te vi Na pedra do apuador nasceu Um amor carioca Um amor carioca Não dá pra esquecer Um amor carioca Um amor carioca Obrigado.